Oi gente, boa tarde, tudo bem? Tô passando aqui, ai eu dei a patinha Pra pedir pra vocês deixarem o like e ativar o sininho das notificações Se inscrevam também no canal Olha que princesa, eu fiz a unha e minha mãe não Cadê a patinha? Vai dar a patinha de novo? Que princesa! Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim Sejam todos bem-vindos ao Taromagia Eu sou a Jéssica, é um prazer ter vocês aqui no canal Não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar com os amigos E claro, caso você crie uma consulta particular voltada somente na sua energia Meu e-mail e o WhatsApp estará abaixo da descrição do vídeo Abaixo da descrição do vídeo também você vai encontrar link de canais de pessoas da minha confiança Então tem a meditista Baralho Cigano, o link do Insta da Ellen vai estar aí embaixo Também a indicação do meu professor, o tarólogo Gilberto Melo Que inclusive irei fazer uma participação amanhã no canal dele Minha gratidão, Gil Amores, também tem indicação da loja Brasil Esotérica É uma loja de tudo no ramo do esoterismo Eles entregam pra todo o Brasil E o valor é super acessível, tá? Lá vocês vão encontrar tudo Tenho certeza que vocês vão gostar, não vão se arrepender Certinho? Vamos aí pra mais um tema que é saber se o ser de luz Ou a ser de luz te está o que é nas redes sociais E não esqueça de se adaptar à sua realidade Aqui é algo coletivo Se quiser algo particular, uma resposta mais precisa Somente no produto está particular Tem valores acessíveis a partir de 20 reais Certinho? Pra vocês conectarem hoje duas opções Primeira opção, o baralho vermelhinho E a segunda opção, o baralho laranja Se concentra, se necessário Pause o vídeo pra você fazer a sua escolha com calma Baralho vermelho e baralho laranja Tá bom? Eu vou dar sequência aqui pra quem se conectou Com a primeira opção, o baralho vermelho Ives, pra quem se conectou com a primeira opção No baralho vermelho Seja luz ou a ser de luz Estalquei os meus amores nas redes sociais Sim ou não, Oriô, Oxá Sim ou não, Oriô, Oxá Seja luz ou a ser de luz Estalquei os meus amores nas redes sociais Oriô Olha só Sim, tá? Gente, pra quem se conectou com essa primeira opção Deixa eu só ajeitar aqui A pessoa sabe de você Estalqueia Mas eu vejo que não só destalqueia Eu vejo aqui Tem situação de terceiro envolvido Então assim, tem pessoas que passam informações A respeito de vocês pra essa pessoa Tem amigos aqui que passam informações Às vezes é parente também Então assim, não só a pessoa sabe de você Como também tem pessoas que passam informações A seu respeito pra essa pessoa, beleza? Amores, é o seguinte Eu vejo que essa pessoa tá vendo alguma dificuldade Em ir na sua direção Pra muitos casos aqui tem afastamento, né? Pra muitos casos é caso de ex Tá certo? Ou de triângulo Que a pessoa deu uma mudada com você Que a pessoa se afastou A pessoa tá vendo dificuldade Acredito que você postou alguma coisa Que a pessoa tá sentindo dificuldade Achou que você mudou aqui, né? Você não é mais uma pessoa tão receptiva Uma pessoa tão tranquila Você mudou com essa pessoa A pessoa tá vendo você Mais indiferente Você não se importa tanto com essa pessoa Quanto se importava antes E essa pessoa notou essa mudança Então tá vendo dificuldade em ir na sua direção Procura saber de você de alguma forma Ou escuta coisas de outras pessoas Mas vê dificuldade pra vir na sua direção Porém eu vejo que essa situação vai passar Por uma transformação E a espiritualidade vai dar um jeito De colocar essa pessoa de novo na sua vida Pra casa de afastamento Tá bom? Então assim, gente Adapte a sua realidade Mas sim A pessoa sabe de você Pra alguns casos aqui A pessoa tem até foto sua Tá? E terceiros também Que tão sempre comentando Eu vejo aqui Que além dessa pessoa Mais os terceiros ficam de olho Do que a pessoa Na verdade a pessoa nem precisaria Estalquear aqui Porque tem terceiros falando Todo tempo lá no ouvido Olha, fulano fez isso Beltrano fez aquilo Tá bom? Boa sorte Agora vamos lá Pra quem se conectou Com a segunda opção Do baralho laranja O universo Pra quem se conectou Com a segunda opção Do baralho laranja Seja luz Olá, seja luz Estalqueia os meus amores Nas redes sociais Sim ou não Ou tchá Seja luz Olá, seja luz Estalqueia os meus amores Nas redes sociais Sim ou não Ou tchá Vamos saber Se concentra Repita o nome dessa pessoa Três vezes Se for possível E bora saber Olha aí Pra muitos casos Essa pessoa Tá vendo dificuldade Pra ir na sua direção Porque é comprometido, né? Ter uma estabilidade Com alguém aqui Olha, gente A pessoa sim Estalqueia nas redes sociais Tá bom? A pessoa pensa Bastante em vocês Mas eu vejo Que tem dificuldade Porque a maioria aqui É criângulo, né? A pessoa tem Estabilidade com alguém Ou a pessoa esteja Presta a assumir Algo mais sério Com alguém, tá? Pra caso que vocês Estão sem comunicação Sabe que essa pessoa Vem se comunicar com vocês E na sequência Eu vejo um certo Afastamento Uma certa dificuldade Pra outros casos Essa pessoa já tá mudada Com você Tá meio frio Indiferente Porque tem uma aliança aqui É fato, tá? Essa pessoa tem Um relacionamento aí Com uma outra pessoa Ou estar prestes A assumir outra pessoa Ah, Jéssica Não, é meu namorado Que eu quero saber Se procura saber sobre mim Sim, tá bom Se é o caso Que ele é a pessoa Que tá com você Seu marido Ou seu namorado Seu noivo Enfim E você está com essa pessoa Toma cuidado Que a pessoa tá de olho No que você tá fazendo aí, tá? E pode gerar até briga Dependendo do que a pessoa Vê, que achar E não gostar Pode dar briga entre vocês Não vejo uma finalização Mas vejo briga, tá bom? E a pessoa gosta bastante De vocês Pra outros casos Quem sabe de vocês De alguma forma Assim, tá bom? Pensa bastante Em vocês também Mas eu vejo Que vai ter uma dificuldade Na comunicação de vocês Por conta dessa pessoa Que ele está Ou, como eu falei Se é o seu namorado Se é o seu noivo Pode pegar alguma coisa Que não vai gostar Pode trazer dificuldade Pode ver uma foto sua De repente com um amigo Né? E se ficar meio enciumado Pode ver alguma coisa Que não gosta Certinho? Boa sorte aí Pra quem se conectou Passar a conexão Meus amores Espero que tenham gostado Super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau